Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar falando sobre herding, beleza? Olha só, que vem subindo bastante aí, fechou hoje aqui com 0,12. Nos últimos 5 dias vem com uma queda aí, mas olha só, último mês 5% e últimos 6 meses 101%. É isso que a gente vai estar falando hoje aí. Olha só, notícia para vocês, fechamento de semestre de herding. Olha só, subiu 103% aqui. Segundo notícia da Infomani, a varejista herding andou de lado na bolsa até o meio de abril, quando iniciou um forte movimento de valorização das ações após notícias envolvendo fusões. Primeiramente uma que foi recusada e em seguida uma aprovada. Olha só, no dia 15 de abril os papéis da companhia saltaram 28,13% após ela dizer não a uma proposta da rival Arezzo para que ela se unisse em seus negócios. Na ocasião, mesmo com o negócio não dando certo, o mercado passou a ver com melhores olhos para a herding. Apesar de um forte compromisso com fusões e aquisições, além de crescimento, a herding pode ser uma empresa difícil de digerir para a Arezzo. Dito isso, acreditamos que os investidores devem se concentrar mais no lado positivo, disseram os analistas da Credit Suisse. Na época, a equipe do Banco Suíço destacou, entre outras coisas, que a companhia passou a ser vista como um alvo de fusões e aquisições, o que, para uma ação deprimida, poderia levar a uma importante reação positiva no preço das ações. Nos dias que se seguiram, os papéis seguiram ganhando força, puxados por um noticiário aquecido dentro do setor como um todo e diversos rumores de fusões e aquisições de outras companhias, como a gente teve também as questões das companhias de saúde hospitalar e das de farmacêutica também. Porém, pessoal, no dia 26 de abril, a herding e o grupo Soma anunciaram um acordo para a fusão das duas empresas, levando um salto de mais de 26,19% dos ativos de HGTX em um dia, negócio que também foi bem avaliado pelos analistas. Pedro Serra, gerente da Research Ativa Investimento, destacou a importância da notícia para a herding, que com a nova estrutura pode acelerar seu movimento de virada após uma fase complicada. Já Henrique Steter, da Guide Investimentos, ressaltou que o grupo Soma pode ter oferecido um valor elevado pela empresa, ajudando na avaliação do mercado para a ação subir. Olha só, no mês seguinte, pessoal, a herding voltou a aparecer entre os melhores do mês, dando continuidade no otimismo com a fusão ao grupo Soma, além de também apresentar um bom resultado de primeiro trimestre. A varejista registrou um lucro de R$ 19,76 milhões entre janeiro e março, com uma alta de R$ 291,8 milhões, antilucro de R$ 5 milhões apenas apresentado no ano antes. A geração de caixa medida pelo lucro ante de juros, impostos e depreciação e amortizações, EBITDA foi de R$ 14,3 milhões, uma alta de R$ 25,8 milhões na comparação anual, enquanto a receita líquida teve crescimento de R$ 4,8 para R$ 285,1 milhões. Beleza? Esse foi o fechamento aí, comentando um pouquinho sobre a herding, beleza? No semestre. Para finalizar, pessoal, já mostrei para vocês aqui que ela vem subindo bastante, queria mostrar um pouquinho da empresa em indicadores. Fechou hoje aí na cotação de R$ 34,20, subindo 0,5%, segundo Status Invest, nos últimos 12 meses, uma alta de R$ 138,66, somente nos últimos 6 meses, como vocês puderam ver aqui, mais de 100%. Continuando, olha só, a companhia teve valores mínimos de R$ 13,81 nas últimas 52 semanas, é uma ação bem volátil, com 100% de Tegalong, liquidez média de R$ 65,321,082,95. Olha só, tem aqui, dividend yield de R$ 1,6, um PL de R$ 15,00, bem elevado aí, mas não tão elevado quanto as outras empresas que a gente avaliou recentemente aí, PVP de R$ 3,38, valor por ação de R$ 10,11 e um lucro por ação interessante de R$ 2,2, beleza? Olha só para vocês verem que ela tem uma margem bruta de R$ 38,00, EBIT de R$ 7,87, EBITDA de R$ 15,9, ROE de R$ 21,76 e um ROE de R$ 0,66, beleza? Temos aqui crescimento de receita negativo, porém temos crescimento de lucro, que não significa prejuízo aqui, beleza? É só um crescimento negativo de receita aí. Pode ser devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus aí. E quando eu falo para vocês, se cresce lucro e cresce receita, cresce cotação, beleza? Assim que isso aqui pode ativar, pode ser que a companhia venha até ela subir mais, beleza? Olha só, a companhia negocia atualmente 80 contratos com 180.650 papéis aí, girando 6 milhões aqui, mais de 6 milhões em opções, beleza? Olha só, vamos analisar um pouquinho de dividendos. Nos últimos 5 anos, a companhia distribuiu dividendos constantes, porém não crescentes. Dividendos vieram caindo aqui desde 2017, teve uma redução aqui. Mas pode ser que devido a algum ano ruim em 2018 e 2019, ela voltou a subir, porém veio a pandemia 2020 e 2021. Mas é uma companhia que costuma pagar dividendos, beleza? No mais, pessoal, vamos finalizar o vídeo de hoje aqui. Era apenas para estar apresentando a companhia para vocês e falando sobre o fechamento do semestre de Haring. Se ficou alguma dúvida, deixe para a gente nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu gostei para não perder os próximos vídeos, beleza? No mais, deixe a todos vocês uma ótima semana e bons investimentos.